Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. A animação da terceira e da quarta temporada é muito ruim. E eu ainda vejo os gringos, tipo, tem um pessoal gringo que às vezes aparece na timeline do Twitter falando que é melhor do que os quatro cavalos do Apocalipse, essa terceira e quarta temporada. E não tem comparação, cara. Os quatro cavalos do Apocalipse não são, tipo, nossa, que animação espetacular. É animação padrão de indústria, mas, nossa, não tem comparação. É muito melhor do que a Din aqui, que faz a terceira e quarta temporada. Mas, enfim, tá aqui, então, o exato momento aqui, que é referente ao Arco do Caos. Então, novamente, confirma aí que vai ser o Arthur do Caos. E, novamente, o 7-10 ali que estava... Tá certo, né, cara? Incrível. O homem não erra uma e quando ele erra é tentando acertar. Então, tá aqui, velho. Não sei muito mais o que discutir. O que eu quero, assim, né? Dessa comemoração. Eu só quero que o Arthur seja bom e que ele seja exclusivo de humanos, cara. Tem muita gente falando aí sobre desconhecidos e eu acho que vai ser uma péssima ideia. Porque, cara, vai ser... Eu já vou falar. Vai dar uma polêmica do cacete se ele for desconhecido, tá? Porque ninguém vai jogar com o humano. Tipo, por que diabos eu vou jogar com o humano sendo que o desconhecido tem boneco forte pra cacete, saca? Então, mano, eu acho que vai ser uma cagada tremenda se ele for desconhecido. Por conta que, cara, o Arthur é humano. Ele caga pras outras raças. E se ele cair no jogo como desconhecido e jogando com o humano também, ninguém vai jogar ele com o humano. Porque o desconhecido, no geral, tem muito mais boneco quebrado do que o humano, né? Então, eu realmente queria que ele fosse totalmente focado em o humano e que ele fosse, nossa... Chacalacabum, saca? Que ele conseguisse reviver os humanos, pelo menos boa parte dele, saca? Tipo, uma certa parcela, assim. Que ele continue sendo um bom suporte conforme os anos vão passando. Igual é o Starossa. Que o Starossa... Ele tá defasado, mas ele continua muito bom. Ele continua sendo um excelente suporte dos demônios. Então, é meio que isso que eu quero aí por parte do Arthur, cara. Eu só quero que ele seja exclusivo de humanos. A comemoração não deve ser super mega incrível em comparação a novembro e dezembro e maio. Mas já dá pra esperar uns diamantezinhos, umas skins, pá. Enfim, é isso então aí do vídeo. Digam aí o que vocês esperam do Arthur, o que vocês querem que ele faça. E no mais, é isso, mano. Tomara que... E outra coisa que eu tô bem curioso é em relação à skin desse Arthur, né? Porque ele vai ter uma skin original. Provavelmente a SSR dele vai ser idêntica à do Arthur Excalibur. Que é essa aqui. E a UR dele deve ser uma skin original, né? E isso que eu tô curioso pra ver. Tomara que eles acertem bastante aí nessa skin original dele. Bem curioso. E outra coisa também que eu queria, né? É que ele utilizasse o olhinho, cara. O olhinho aqui eu acho muito da hora. Tipo... Sei lá, quando ele vai atacar, ele se corrompe e aparece o olho. Seria bem da hora. Mas é isso então. A teaser de três aqui. Amanhã a gente deve ter a revelação da live. Que deve ser quarta-feira, oito horas da manhã. Se eu não tiver zoado... Porque eu tô meio zoado, tá? Minha imunidade tá muito baixa esse começo de ano. Eu não sei o que me deu. Eu vou ter que verificar. Talvez eu não tenha feito alguma vacina. Sei lá. Mas se eu não tiver zoado, eu faço live sim, tá? Então é isso. Valeus. Fui! Tchau. Tchau.